Meus amores, hoje um treinaço para turbinar os glúteos, para deixar seu bumbum empinadinho, redondinho, para dar aquela turbinada real mesmo, tá? Para você fazer aí na sua casa. Só vem! A parte mais legal de todas é que hoje a gente vai ter música, então é um treino curto, que dá para você repetir. Então a gente vai fazer aqui uma sequência, que tem 10 minutinhos. Você vai usar dois prezinhos que podem ser duas garrafas de amaciante, duas garrafinhas de água, duas coisinhas para você segurar na mão para oferecerem resistência e deixar seu treino mais intenso e realmente dar aquele pump no bumbum. E uma mini band. Carol, não tem mini band, pode fazer sem, tá? A parte da mini band você pode fazer sem, mas os dois prezinhos, corre lá na sua lavanderia, pega dois negocinho de desinfetante, dois negocinho de, sei lá, de detergente, tá? Duas garrafinhas de água, o que for, mas isso é importante para a gente dar aquele pump real no bumbum, beleza? Enquanto isso, quando você vai se preparando, já pega aqui embaixo, olha aqui, logo aqui embaixo, tem um dedinho apontando para cima, que é o botão do curtir. Importante demais que você aperte, é aquele apoio que você dá para o nosso canal e é a forma também que o YouTube encontrou de ver se esse vídeo é bom ou não. Você tem bastante curtir, ele vai falar, opa, é bom! E aí ele manda para mais gente, então aperta aí, beleza? Bora lá? Vou soltar a música, aumenta o som aí para ficar mais gostoso de fazer. E a gente vai começar com a bend. Se você não tiver mini bend, aquele elastiquinho, você vai fazer sem e não tem problema nenhum, beleza? Ó, um som gostosinho para a gente aí. Pega a sua bend, passa um pouquinho por cima, para cima do seu joelho, tá? Ó, tá vendo onde eu coloquei? Ativa a sua bend, não deixa a bend frouxa, ativa ela, afastando os pés mais que a largura do quadril. Desce e volta. Sabia que agachamento trabalha muito o bumbum, né? Quando a gente faz o agachamento assim, tentando abrir um pouco mais os joelhos para fora, do jeito que eu estou fazendo com a bend, aí pega mais ainda. Desce e volta. Continua. Ativa as pernas, ativa glúteo. Mantenha aí. O peito lá em cima. Mais duas. Mais uma. Para embaixo. Fica um, dois, três, quatro. São sete. Volta em cima. De novo. Sete pulsando. Pé todinho em contato com o chão. Você vai voltar aqui embaixo. Abrir e fechar, ó. Desce. Abre. Volta. E sobe. Vira a ponta dos pés para fora e volta no centro, ó. Abre. Eu não quero que você feche a ponta do pé. Vai voltar para o centro. Direto o agachamento. Desce. Sobe. Fica aí. Agora desce. Abre e fecha. Desce. Abre. Centro. Mais uma só. Congele embaixo. Fica. Bumbum bem ativo. Só abre e volta, ó. Abre. Volta. Pontinha para fora. Não quero bumbum alto. É bumbum baixo em posição de agachamento. E também não quero o seu joelho vindo para frente. Senta atrás. Uh, Carol, vai estar doendo a minha coxa. Normal. Vai doer a frente da coxa também. Mas lembra, aqui fazendo isso, você está trabalhando muito o glúteo médio. A lateralzinha do seu bumbum é responsável por deixar seu bumbum mais alto. Abre. Volta. Mais uma. Pulso embaixo. Sete. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E a gente volta em cima. De novo. Um. Dois. Ai, meu Deus. Ah. Cinco. Seis. Em cima. Quero mais sete. Vem. Um. Dois. Deixa a música te levar. Em cima. Mais sete. Pulsa. Abaixa o bumbum. Aguenta firme. Desce e abre. Vem. Desce. Abre. Volta. Sobe. Finalzinho dessa sequência aqui já. Manda ver. Desce. Abre. Caraca. Desce. Abre. Está terminando. Não me abandona. Está terminando essa música. Uh. Uh. Desce. Abre. Mais duas vezes. Uh. Mais uma só. Uh. Arrasou. Baixa no bumbum. Olha pra mim. Trave embaixo. Desce o máximo que você puder. Alonga os seus braços. Ativa glúteo. Está quase. Coluna reta. Uh. Explode lá em cima. Baixa no bumbum. Ainda vou continuar com a bend aqui. A sequência agora é a seguinte. Você tem que pensar que quando você abre pro lado, você trabalha esse bumbum. Mas a perna que fica, você também trabalha bastante porque ela tem que fazer força pra te dar estabilidade. Então abaixa um pouquinho. Por enquanto você vai colocar toda a sua força aqui, ó. Desse lado. Tá? Trava seu abdômen. Abre essa perna pro lado. Ó. Pisa. Volta. Pisa. Volta. Força tá aqui, ó. Beleza? Tá sentindo? Eu tô num cheiro de agachamento, ó. Tá? É um pouquinho só agachado. Coluna retinha. Ó. Lado. Traz. De novo. Lado. Mesma perna que mexe. Não troquei ainda. Lado. E atrás. Mais. Lado. E trás. Uh. Fica. Levanta. Um. Dois. Agora o foco é aqui, ó. Beleza? Sentindo aqui? Sentindo essa perna? Tá no alto? Essa aqui também sente. Já avisei antes já. Uh. A gente vai pulsar aqui. Um. Dois. Três. Longe atrás. Um. Dois. Toca atrás. Longe. Muita força aqui. Na perna que fica. Muito bom. Uh. Pisa. Agacha. Fica. Tenta tirar esse pé do chão. Força aqui. Quatro. Três. Meu Deus. Dois. Um. Ai. Semi-agachamento. Toca. Volta. Troquei a perna. Fizei pro lado. Voltei. Força aqui. Nesse glúteo. Combinado? Deixa pegar. Agora lado. E trás. Vem, ó. Lado. Traz. Lado. Ô, meu Deus. Se você quiser fazer mais devagarzinho, pode ir. Só não quero que você pare. Deus é pai. Continua. Continua. Força no glúteo. Lado. Trás. Essa perna não mexe. Como se você tivesse colado com o super bom desse seu pé no chão. Lado. Traz. Uh. Mais uma. Levanta o corpo. Só em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Se precisar segurar em algum lugar, pode segurar. Mas o importante é você fazer bastante força no abdômen pra dar estabilidade. Prepara. A gente pulsa três aqui em cima. Três. Dois. E pisa atrás. Um. Dois. Três. Pisa. Fica. Fica. Meu Deus do céu. Uh. Segura. Força aqui, ó. Estenda essa perna. Tenta deixar todo o seu peso concentrado aqui. Aguenta firme. Conta. Quatro. Três. Meu Deus. Dois. Pra acabar. Um. Uh. Agacha. E volta. E volta. Sem subir tudo. Quatro vezes. Quatro. Não para. Mais duas. A última. Agora é a última música. Pega o seu pezinho. Se quiser continuar com a bend aí, pode continuar. A bend vai dificultar a sua vida. O pezinho na mão. Agora é aquela sobrecarga que eu te disse. Que podem ser duas garrafinhas de amassante, duas garrafinhas de detergente, de água, qualquer coisa. Tá? E aí eu quero ver porque que não tá tocando esse querido. Ah, tá tocando. Aqui tá baixinho. É que o caminhão veio aqui fazer barulho bem na hora, né? Olha pra mim. Ponta de um pé atrás. Peito aberto. Só afundo por enquanto. Desce. Desce. Se tiver incomodando a bend aí, pode tirar, tá? O mais importante agora é o peso. Desce e volta. O afundo pra pegar glúteos, ele tem um truque. Que é inclinar o peito à frente. Não é corpo reto lá atrás. É corpo inclinado à frente. Mais um pouquinho. Uma. Respeita o ritmo. Duas. Três. Meu Deus! Quatro. Uh! Cinco. Seis. Sete. Você vai pulsar aqui embaixo. Fica. Um. Dois. Três. Aguenta firme e não me abandona. Insistindo. Quatro. Três. Dois. Olha pra mim. Junta os pés. Ei! Afunda. Volta. Esse aqui. Ah! É o recuo. Bora. Pisa. Volta. Pisa. Volta. Para embaixo. Fica. Não me deixa. Tenta descer mais. Usa a força do seu glúteo. Inclina o peito à frente. Tá acabando. Tá acabando esse lado. Ah! Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Uh! Troca a perna. Direto, ó. Embaixo. Volta. Posiciona bem seu pé. Não quero seu pé assim, ó. Pra dentro. Pé reto. Joelho reto. Junto com ele. Tá? Desce. Volta. Mais um pouquinho. Desce. Peito pra frente. Como se o peito fosse tocar joelho. Chapa seu pé no chão. Uh! Mais uma. Só insite embaixo. Continua. Um. Dois. Não me abandona! Pega na minha mão e vem. Uh! Mantém. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Junto os pés. Pisa atrás, ó. Desce. Volta. Tamo no finalzinho da aula já. Pisa. Volta. Não me deixa. Tamo quase. Uh! Gente, é. Pisa e fica. Na isometria. Peito pra baixo. O peso te puxando pra baixo também. Ah! Força que é o final! Agora presta atenção. Coloca um pé do lado do outro. Segura o pezinho aqui na frente. Fica. Fica. Ai! Abre o joelho. Mantém. Sustenta. Deixa queimar. É o final. É o final. Acredita! Uh! Ah! Peso no chão. Carol do céu! Ô, gente. Vocês têm noção? Foram dez minutos de treino. Já foi o suficiente pra deixar. Ai! Minha perna tremendo. Meu bumbum tremendo. O que você quer agora, Carol? Que você vote esse vídeo. Que foi uma série só. Ah! Volta o vídeo. Agora você já sabe como é o ritmo. Já sabe os movimentos que te esperam. Agora é a hora de você arrasar mais ainda. Faz mais uma vez. E essa sequência aqui, se você fizer três vezes, quatro vezes na semana, de três a quatro vezes na semana, aí, meu amor, daqui um mês você vai ver a sua bunda redondinha. Então pega firme aí. A constância em treinos bons é o que dá realmente resultado. Coloca aqui embaixo. Se você tiver algum comentário, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vou estar aqui à disposição pra te responder. E volta esse vídeo agora. Molha a boca e manda ver de novo. Beijo! Se inscreve no canal. Até a próxima!